Eu sou o negro gato de arrepiar E essa minha vida é mesmo te amargar Só mesmo de um telhado aos outros desacato Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato de arrepiar E essa minha vida é mesmo te amargar Só mesmo de um telhado aos outros desacato Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Minha triste história vou lhes contar E depois de ouvir lá sei que vão chorar Há tempos que eu não sei o que é um bom prato Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Sete desliza, Senhor, para viver Sete chances, Senhor, para vencer Mas se não comer, acabo no buraco Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Sete chances, Senhor, para vencer Onde ela no morro Onde ela no morro Onde ela no morro Onde ela no morro Abre de mim Que eu me apere para tamborim Apavorado, desaparece no mar Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas se não correr, acabo no buraco Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Um dia lá no morro, pobre de mim Queriam minha pele para tamborim Afavorado desaparecer no mato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Negro, negro, gato Obrigado, balé Amém Tchau, tchau